A gangue da Marcha Ré fez mais uma vítima. O crime ocorreu em plena rodovia dos Romeiros e eu fui conferir de perto essa história. A gangue da Marcha Ré agiu na madrugada de hoje nesta loja automotiva na Geo 060 saída para Trindade. Reparem que são 4h10 da manhã. A rodovia dos Romeiros sem movimento. Um carro para na porta da loja. Um outro veículo, uma picape, aparece e o motorista dá a ré em plena rodovia. Há o que tudo indica para vigiar o local. Outro carro, um Corsa, estaciona. Dois homens descem do veículo. A picape volta e dá algum sinal. O motorista do Corsa dá a ré e arromba a porta. Dois marginais entram. Reparem que o motorista desce e abre o porta-malas. Ele ainda olha para a câmera. Todos estão de cara limpa. O alarme dispara. Os bandidos colocam as rodas e fogem. A ação foi registrada por essas duas câmeras de segurança. O dono do comércio colocou os equipamentos no local há dois meses, quando foi vítima pela primeira vez da gangue da Marcha Ré. Na primeira vez que eles invadiram o local, os bandidos conseguiram levar bateria, capacetes e uma máquina de lavar calçada. Um prejuízo de mais de 3 mil reais. Desta vez, levaram os dois pneus deste carro e deixou a porta totalmente danificada. O dono da loja pede socorro. O cidadão fazer alguma coisa é complicado. Acho que tem que ser o governo, a Secretaria de Segurança, tomar uma medida, porque a rodovia aqui tem também câmeras, então não sei se está funcionando. Então, assim, eles têm os meios de conseguir achar esses meliantes aí, porque eles não foram só a minha loja que foi vítima duas vezes, são várias.